Fala galera, nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, amém? Tá começando mais o Donos do Dolphus, aqui é o Crack Mago, seja bem-vindo! E é isso, mano! Ó, o programa de hoje, ele já vem com as partes finais da Liga de Ouro, últimas rodadas da Liga Prata, e já definiu os finalistas da Liga de Bronze, mano! Nós acompanhamos, inclusive, o último dos confrontos, a melhor de três, entre Enjain contra a Melogia dos Emes, são dois times muito legais, o último confronto foi o que a gente conseguiu acompanhar, a Melogia dos Emes foi muito bem ao longo do campeonato inteiro, era o time do Montesquieu, e a Enjain muitos já conhecem, né, velho? Um time que tá muito bem desde o começo do ano, venceram o Qualifier, era um time que era composto pelo Showbeats com o Twips, o Twips saiu dessa equipe e foi pra Blonson, e o Showbeats continua solo na Enjain e chegou na grande final da Liga de Bronze, ele já tá garantido na Liga de Prata, assim como a equipe da Hashira, então são dois times aí que vão jogar a próxima temporada na Prata, o time do Haku e Racunaz, acredito que seja o mesmo cara também aqui. 17 vitórias e apenas duas derrotas pro time da Hashira, e vamos ver como é que ficou a Enjain, que eu não me recordei aqui. 14 vitórias e 5 derrotas, mano, nem teve o melhor dos aproveitamentos assim, mas foi o suficiente para levá-lo pra grande final. Só que a gente tem que ver também que ao longo da trajetória da Enjain, eles pegaram, né, ele pegou a Semper, que é o time do The Fuse, correto? É o time do The Fuse, ex-Brange of the Hawk, ex-Solary, e depois na sequência pegou o time do Montesquieu, que é o ex-Imperor, cara. Então eu diria que o caminho da Enjain foi um pouco mais, né, velho? Foi um pouco mais difícil do que o caminho da Hashira. Desses times aqui, o único que eu conheço é a Goshi, e é um time que, com todo respeito, né, não tem toda a bagagem que jogadores da Semper e também da Melodia dos Ems carregam. Então, essa será a grande final da Liga de Bronze, esses dois times já estão na Liga Prata, e aqui vão ser definidos as outras duas equipes que vão chegar também pra Liga de Prata. Então, os vencedores aqui dessas fases, né, ó, a Semper ainda tem chances, né, Semper contra a Montaua, tem Team PvP contra a Bilbi Wizard, Demonic Soldiers contra a Belek, e o Shamishald contra a Yuniki. Todos esses times têm chance de chegar até aqui, e quem chegar até aqui vai enfrentar nas finalíssimas as equipes que acabaram de cair nas semifinais lá da Liga de Bronze, né. Então, eles também têm chance de sair pra Prata, e quem vencer desse confronto e desse confronto serão as últimas duas equipes que vão compor a Liga de Prata. A final da Bronze já tá definida, provavelmente a gente vai gravar, e vai ter aí no canal também, no futuro não muito distante. E é isso, bora pra Liga de Prata, então. A rodada da Liga Prata, deixa eu mostrar pra vocês como é que tá, ó. Foi Horizon contra a Lesmides, Gods contra Shiloh, Solary contra a Jim Tox, que o jogo de Hall of Fame contra a Ray, eu acho que foi adiado, e a Omai contra a Gringeman, ou Grind. Vamos ver como é que foram os jogos. A Horizon bateu a Lesmides por 2x0, o que... é um pouco ruim pra Lesmides, né, mas é um time que tá bem no campeonato a Lesmides. Começou bem e aparentemente deu uma decaída aí nas fases finais, aparentemente, né. A gente precisa dar uma olhadinha na tabela daqui a pouco. Mas é aquele negócio que eu costumo dizer, mano. O Panda sem o seu amigo Fekka sofre, né, velho? E aqui era um time muito forte, mano. Muito sustain, muita cura, algum entrave, locomoção dos três muito boa, erosão dupla, né. Não tem tanto buff quanto o Eni pode provir, né, provir pros seus aliados, mas tem com certeza no mínimo o dobro de dano, eu diria, né, Eka e Op, e até o Fekka mesmo, dependendo do que for, batem muito, né. E o mapa era o mapa 21, mapa de Cole. A Horizon mandou bem ali nas escolhas. E aí o segundo jogo, a Lesmides pega o Fekka, o steamer e o Yop, dessa vez com dupla erosão, todo o sustento que o Fekka pode proporcionar, só que aí a Horizon pegou Sajda, né, velho? Sajda com Eni ainda. Imagina o Eni bufando PA e potência, IPM e a bruma do Isran, enfim. Jogo de maluco, essa daqui deve ter sido um pouco até mais fácil do que a primeira pra Horizon, mas diz muita coisa, né. Agora sobre os confrontos entre Shiloh versus Gods. Nos confrontos de Shiloh e Gods, a gente começou com a Shiloh no primeiro jogo, Shiloh, Yop e Heliotrope, mano. E perdeu, cara. Caramba, né. Perdeu pra Eni, com a Flip e o Permago, talvez porque o mapa não seja dos maiores, né. E a locomoção do Uper e do Eka também é muito boa. E se o Shiloh estiver jogado em retirada ali, também faltou um pouco, né. Não tem jeito, tinha que ser de dano. No segundo jogo, a Gods ganha com o Robloard e a Kflip e Panda, né, velho. O Robloard e a Kflip é um duo nervoso, mano. É muito banjo pro Eka e esse, por sua vez, dá muito dano. Tem a retirada de PA do Robloard, tem até a erosão dos dois, né, tanto do Robloar quanto do Eka. Então potencializa e maximiza muito erosão e danos a essa equipe. Além do que, tem o Panda, que pode dar vulnerabilidade, isolar, trazer os adversários, enfim. É mais uma vez a Shiloh de Zran ali, mas não rolou, né. E agora, Solary contra a Gin Toxic. Esses jogos a gente acompanhou também. Na ocasião, eram o líder e o vice-líder do campeonato. Solary em primeiro, a Gin Toxic em segundo. Mas a Solary bateu a Gin Toxic por 2x0. E isso pode ter custado a segunda colocação da Gin. O primeiro jogo, Ezewin, né, mano. Shiloh e Sajda é doideira, né. Sajda é muito AP. O Shiloh jogou muito bem também, na real. Rolou aquela sincrada do Shiloh. Teria também a sacrificada pra bater muito no Zobal. E o time da Gin Toxic, nesse primeiro jogo, nem conseguiu bater, pra ser sincero. Eles erogiram um pouquinho ali o Panda e tal, mas nem relaram, nem encostaram no Panda, no Shiloh e no Sajda, o que teve total superioridade da Solary. E no segundo jogo, foi um jogo muito mais disputado, eu diria. Mais equilibrado. Teve bons danos ali dos dois lados. Porém, a Solary, novamente, foi superior. O Super Mago do Ragasso, né, mano, faz muita diferença, ainda mais jogando com N junto. Steamer também, de emboscada e perfuradora. Era muito erosão. E aí, o Zobal da Gin Toxic, tomou muita erosão ao longo do jogo. O time da Gin Toxic entrou muito pra dar dano também. O Yop tava de Pecari, e o Zobal tava de Uyets, mas mesmo assim, eles não conseguiram levar a melhor contra a Solary, a temida Solary, que agora é líder absoluta da competição, né? Esses jogos foram remarcados, e o Jakes vai mostrando aí que, meu, deu a volta por cima daquela má fase que ele vinha passando, e vai conseguindo bons resultados na prata. Venceu por 2x0 a Grange. O primeiro jogo com fé caosa e Enu. Muito entrave, muitas invocações, tudo aquilo que a gente já sabe. E ainda o time que ele enfrentou era um time bom, tinha bastante sustento também. Locomoção também muito boa com o Schell, ou o Sackler também pra ajudar. O Steamer mesmo também não tem nenhum problema em se locomover pelo mapa, mas acredito que o entrave aqui tenha sido absurdo, né? O segundo jogo, a Omai ganha com o Schell, com a Flip e Panda. Olha aí, o Panda se dando bem sem ter o FECA, né? Ganhou de Eni, Isran e Sackler. Há quem diga que Panda e Isran são personagens que sofrem muito no KTA, né? Tem até que um alto índice de derrotas aí. É por isso que nesse jogo quem ganhou foi o Panda, porque alguém tinha que perder, né, velho? Mas é isso. Eni, Isran e Sackler também é um time muito bom, mano. Tem muito sustento, muita erosão. Não sei exatamente como foi o jogo, mas acredito que o fato da Omai ter dois posicionadores, né, mano? O Panda e o Schell tem atrapalhado aí muito a grind. E agora, vamos pra classificação geral da Liga de Prata. A gente tem a Solary como líder absoluta e assim como na Liga Ouro, quando a fase de grupos termina, o primeiro time já é diretamente finalista, o segundo é semifinalista e o terceiro e o quarto brigam ali na quarta de final. Então, por que eu tô dizendo isso? Porque a Solary já está na Liga Ouro. Porque é o seguinte, os dois finalistas da Liga de Prata, eles já vão pra Liga Ouro automaticamente. Eles só jogam pelo título, afinal. E o que implica que agora a Solary só pode ser ultrapassada pela Gods. A Gintox, que se ganhar os dois jogos, não passa a Solary. O que significa que, tipo, se a Gods passar, a Solary ainda vai ficar em segundo lugar e dessa forma já tá garantida ali na semifinal e na Liga de Ouro. Ok? E beleza. Quer dizer, na semifinal não, na final, né? E aí no... É um pouquinho diferente aqui na Prata, se eu não me engano. O terceiro e o quarto brigam pela... pela vaga da Ouro e o primeiro e o segundo brigam pelo título, né? Eu acho que é isso, mas eu não tenho tanta certeza. Mas eu acho que é assim. A Gods tá em segundo lugar com 36 pontos. Pode ser passada pela Gintoxic, né? Então a última rodada vai definir aqui quem vai chegar ou não. E até a Horizon pode empatar com a Gods de repente e passar aqui nos pontos adicionais no critério de desempate direto. Mas é isso. E sobre o que eu falei antes o Drunkstar acabou de complementar e é exatamente isso. Quem se classifica em primeiro e em segundo jogam a grande final e terceiro e quarto jogam a... pequena final, eu diria, em busca da... da vaga da Liga de Ouro. Então o primeiro e o segundo brigam pelo título, mas os dois já estão classificados pra Liga de Ouro. Quem vai cair pra... pra bronze aqui aparentemente, né, velho? Grind... A grande briga ainda também, né? Grind e Olesmiths aqui podem cair, é um dos dois. A Almagy já não cai, né? A Almagy já tá tranquila, mas a grande e Olesmiths podem cair. Rey, Shiloh e Hall of Fame estão numa situação um pouco mais complicada. Lembrando que hoje a Rey e a Hall of Fame ainda não jogaram, então a Rey tem totais condições de quando jogar contra a Hall of Fame, que é o último colocado, vencer os dois jogos e passar a grind, tá? Então a situação ainda fica mais difícil pra grind e tá ali com 18 pontos, né? Dependendo dos outros aí e na última rodada dela mesma pra tentar recuperar o tempo perdido. Vamos ver quem vai enfrentar quem na última, né? Hall of Fame contra a Solary, né, mano? Ez win pra Hall of Fame pra Solary, eu diria, né? Hall of Fame tá lá em último com três vitórias só na competição. A Godz pega a Horizon que tá ali em quarto lugar. A Gintox que vai pegar a Lesmides, mano. A Lesmides que não pode perder, tem que ganhar pelo menos um jogo pra ficar mais tranquilo e respirar aliviada ali na sexta colocação, garantindo que não vai ser rebaixada. Então também a Lesmides não vai dar bobeira contra a Gintox que precisa vencer pra chegar nas finais. a Horizon pega a Godz, né, em segundo lugar. Jogo duríssimo. A Omai vai pegar a Child lá em penúltimo. Deve ser até que um jogo relativamente tranquilo pro Jakes. E dependendo dos resultados da Horizon contra a Godz, o Jakes tem chance de jogar as finais, mano. Ele pode brigar aqui pela quarta colocação se ele ganha os dois. Talvez nos critérios adicionais ele passe a Horizon. Infelizmente pro Jakes, mano, na primeira rodada ele deu o forfeit, né, que é tipo ausência. Ele não tava presente no dia da luta dele por algum motivo pessoal ou não. E aí é por isso também. Eram dois confrontos contra a Rey. A Rey tem essas duas vitórias por conta disso também. E se ele tivesse ganho pelo menos um desses confrontos a situação dele agora com 27 pontos seria muito mais confortável pra brigar aí pelos playoffs, né, mano. Mas o Jakes deu aquela bobeirada ali no começo, logo na primeira rodada da competição. O que foi uma pena porque ele mandou muito bem ao longo da Liga de Prata. E agora ele pode ficar de fora da Ouro ou de fora até da disputa por mais uma temporada graças a essa ausência logo na primeira rodada. E é isso, mano. Vamos agora pra Liga de Ouro, né, velho. A Liga de Ouro já está na sua fase final. Pra quem não sabe já acabaram as rodadas de grupo. Então, dessa forma a Rafael como se classificou em primeiro lugar eu vou mostrar aqui a classificação de novo. A Rafael como se classificou em primeiro lugar vai jogar direto à final. A Polia como se classificou em segundo joga à semifinal. e Espo e Blonson jogaram hoje as quartas de final numa melhor de 3. Os dois jogos, né, foi 2x0 pra Blonson estão no nosso canal do YouTube você pode conferir. Foram bons jogos. A Espo diria que apostou demais na mesma coisa. Jogou as duas vezes com a mesma composição e perdeu as duas, né. Acho que quando você joga com uma comp numa final que é melhor de 3 você perde com uma estratégia já no primeiro jogo. eu nunca vi um time que repetiu a comp e ganhar na segunda vez, mano. Toda vez que ele perdeu na primeira ele perdeu na segunda também. Até hoje dos que eu me lembro de ter assistido foi assim e essa tradição vai seguindo. Então a Blonson venceu a Espo por 2x0 eu vou mostrar aqui quais foram as composições das equipes pra vocês verem mas também não teve muito segredo. No primeiro jogo foi Xelor Panda e Zran e a Espo jogou com Enio, Permago e Zobal nas duas partidas. Olha só que beleza. Enio, Zobal e Uper Enio, Zobal e Uper e aí a Blonson jogou as duas com o Xelor, né? O Twips que é o Xelor que como eu disse no começo desse vídeo jogava com o Showbeats na Enjain agora joga pela Blonson ele é bem Xelor é um Xelor muito bom um dos melhores do mundo e jogou bem ali os jogos o primeiro jogo foi bem foi bem demorado assim mas já tipo era bem improvável ou impossível da Espo vencer depois de determinado momento, né? Eles foram dando muita erosão muita erosão tinha o Xelor e o Panda pra ficar removendo escudos posicionamento nesse mapa 23 aqui o Panda sempre conseguia isolar muito bem o Enio nesse cantinho então foi bem difícil pra Espo o primeiro jogo o segundo já foi muito mais disputado só que aí a gente vê que a presença do side da velha ela faz a diferença o Yop também bufando escudos dando erosão em área o Yop de inteligência com arma de cura o Xelor também tava de dano então foi difícil foi melhor jogado do que o primeiro jogo com certeza mas não foi suficiente pra Espo tentar levar pro terceiro jogo o que resultou num 2x0 fora o ameaço da Blonson que agora vai enfrentar a Polia na grande semifinal e quem vence aqui também vai ser melhor de 3, tá? e quem vencer esse confronto enfrenta a Rafael no próximo domingo dia 19 de junho anota na sua agenda caso você queira assistir numa incrível melhor de 5 valendo o título de campeão da Liga Ouro um conjunto do campeão premiação em dinheiro o escudo de campeão da Liga Ouro itens do conjunto batalhador e mais uma série de coisas se eu não me engano tem P2P envolvido também algo assim e é isso se você gostou do vídeo deixa o like aí se inscreve no canal deixe também o seu comentário tamo junto obrigado por ter assistido até aqui é nóis valeu falou fui fui é nóis E aí